Naquele período inicial ali, nos seus primeiros anos, quais as missões ali que você teve a oportunidade de participar? Você já fez o seu adestramento ali na época como caçador ou foi mais para frente depois? Foi mais para frente. O que acontece? A gente termina o curso de comandos e recebe, a gente crente que ia partir para as missões, rodar o Brasil, enfim, mas recebe a missão de construir o Batalhão de Forças Especiais, fisicamente. Já tinha a área escolhida, que era o Camboatá, e agora, meus filhos, vocês vão construir o batalhão, vão trabalhar. Aí foi foda. A gente ia para lá, saía da Colina Longa, onde era o destacamento, lá na Brigada Paraquedista, ia correndo, porque não tinha viatura, ia lá para o Camboatá e trabalhava de peão lá. Durante um tempo, a gente ia correndo. A única viatura que tinha levava o armamento, levava as ferramentas. E a gente construiu o Batalhão de Forças Especiais. A partir daí, fui fazer o curso de mergulho autônomo. E aí iniciaram as missões. Começou o período das missões. O Batalhão de Forças Especiais tinha uma demanda forte. Tinha que... Até mesmo tinha que se justificar. A verdade é essa. Uma unidade nova tem que mostrar serviço para ver que é relevante. Então, entubavam a gente. Missão de tudo para a gente. Até missões midiáticas para a época, como teve uma expedição no Pico da Neblina, bancada lá pelo Globo Repórter. Depois teve uma reportagem grande sobre o Conta Terror na antiga revista Manchete. A gente participou. E fora as missões. Então, década de 80, muita missão. Aí entra a década de 90, muitas missões também. Inclusive aqui de intervenção. Vamos lá. 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 Vamos lá.